Nós voltamos daqui a pouquinho aqui no Bande Esportes, se liga aí, Bande Esportes é o canal de todos os esportes. A audiência Bande Esportes de volta aqui com a prova, estamos mostrando pra você direto de Moscou, o Meeting de Inverno, Meeting de Inverno de Moscou. E estamos de volta com a prova do salto. Olha que bela pisada, hein? Fica realmente uma marca muito boa, não chega a tocar na tábua e ganha milímetros preciosos, no caso aqui, o Bogdanovic. Tênis Bogdanovic, 7,70, muito bom salto. Ele que no primeiro salto tocou a mão, né, aí marcou 6,89 ainda assim, e agora 7,70 com uma tábua bem aproveitada. E aí vai o Melis pra sua segunda tentativa, ele que cometeu falta na primeira tentativa. Vamos ver aqui o espanhol, o Jatel Gregório já saltou pela nossa ordem aqui. E ele cometeu falta na primeira tentativa também. O espanhol acho que se deu bem, hein? Foi bem longe esse salto, hein, tem que confirmar aí. Mas, tentativa falha, cometeu a falta. De novo, de novo, de novo. O pé em cima da tábua. E ele se complica, hein? São três saltos pra ele ter direito a mais um. E ele perdeu os dois primeiros, hein? Estamos mostrando pra você. O Bogdanovic, tranquilão. E aí, um dos favoritos, né, hein? Ignacio Gajzar. Ele que é de Gana. Assaltou 7,57 na primeira tentativa. E vai aí pra sua segunda tentativa. E vai aí pra sua segunda tentativa. Confirmando aqui, 7,64. 7,64. Uma marca já considerável. Bom, vamos pra segunda série dos 60 metros com barreiras pra homens. Nós temos aqui quatro russos, um húngaro e um ucraniano. Vamos lá. Toda a expectativa para a largada Quem tem a melhor marca aqui na raia 3 Daniel Kiss da Hungria Parece que o húngaro Vem para vencer a prova Daniel Kiss passando aqui Junto com o Sergei Schumannkopf Sergei Schumannkopf que é campeão europeu Acabou vencendo essa série Confirma aí 7'72 extra oficial Levando aí a prova em cima do húngaro Daniel Kiss inverteram na primeira série O húngaro, o Bade venceu O americano foi segundo E agora o russo venceu com o húngaro em segundo lugar Nessa série Mas estão todos qualificados aí para a final Vai ser um encontro interessante Vamos ter o Konstantin Shabanov Também na final São cinco atletas de nível muito próximos Mas o campeão europeu Ele que venceu em Glasgow na semana passada Agora veio para vencer essa semifinal Vamos ver como é que vai ser essa final Vai ser interessante Muito bem Falava pouco do João do Pulo Só para a gente recordar Em termos de números O João Carlos de Oliveira Nosso João do Pulo Ele havia conseguido a marca extraordinária 17'89 Quebrando o recorde mundial Isso né Antes das disputas dos Jogos Olímpicos de Montreal Em 76 e 80 em Moscou A ponto de deixar o soviético Victor Saneyev E maus lençóis Só que havia promessa de que o Saneyev Segundo a KGB Porque parece que isso era um plano realmente Muito bem arquitetado Para fazer do Saneyev um super campeão Acabou vencendo todas E eles iam lá e apagavam as marcas do nosso João do Pulo E as pessoas que estiveram lá né A gente Até com o nosso companheiro Álvaro José A gente já conversou muito sobre isso Garantem que o João do Pulo Teria ultrapassado a marca de 17'50 O que é uma marca extraordinária né Não daria para o Saneyev acompanhar o passo Do nosso João Carlos de Oliveira E foi no que deu né No salto do trip Ele teve as marcas apagadas E é por isso que eu falava né Que a caixa de areia em Moscou Sempre me causa algum tipo de De constrangimento né Enfim E ainda mais vendo um triplista Como o Jadel Gregor aí Disputando essa Essa prova Esse meeting Apesar de que no caso O Jadel aqui está disputando A prova do salto em distância E não salto triplo E depois o João acabou sendo O João do Pulo acabou sendo O tricampeão Mundial Mas ele ficou tão infeliz Foi estar tão triste Tão triste Que ele acabou morrendo por depressão Caiu na bebedeira né Desgraçadamente acabou Virando um alcoólatra aí Depois ficou muito doente Aí veio a sofrer aquele acidente Muito horroroso Que ele tirou uma das pernas Foi uma vida muito sofrida Dedicado ao esporte Esse nosso grande ídolo né O João Carlos de Oliveira Acho que o Brasil deveria reverenciar melhor Seus atletas E o Gregor Às vezes a gente fica pensando A gente que vive tanto O esporte do dia a dia Mas o Infelizmente aqui no Brasil A gente não sabe nem reverenciar Os vencedores E nem os nossos heróis E no caso do João Além de ser um vencedor Ele é um herói É um atleta que pode ser considerado um herói Muitos dos atletas Já que conseguem o índice Para ir para a Olimpíada Já são heróis né E no Brasil Isso é realmente É um fato muito triste Isso que você comenta Porque Se nem os campeões São reverenciados Quem diria os atletas Que estão lá para defender o país Os que tem a chance Ou os que foram selecionados Entre tantos brasileiros O único que tem condições De estar lá né E as vezes são escrachados Publicamente né Imagina a situação De um atleta Como um medalhista olímpico Que Que realmente é pouco lembrado E a gente que fala tanto Do Ademar Ferreira né Com todos os méritos Do grande Ademar Ferreira Pica em campeão olímpico Eu acho que O João do Pulo Devia entrar com O mesmo status Não teve os Os ouros do Ademar Teve dois bronzes Mas que poderia ter O mesmo status Bom Deu mesmo uma prova longa Aqui Claberson É 1500 metros Onde nós teremos aí O Daniel Comen Estreando na temporada Um atleta Excepcional É O Collins Cheboy Do Quênia Também aí Mekoneng Ebremedin Um etíope Que vem correndo Muito bem na temporada E Betwell Birgen Que assumiu a liderança Do ranking mundial Na semana passada Em Glasgow Ele venceu Ele venceu em Glasgow E está aí novamente Para tentar Como a gente percebe A pista Estreita A curva É bem fechada Muito contato Entre os atletas E aí o Coelho Já vai assumir A liderança da prova Para tentar fazer um ritmo Bastante forte Imprimindo o ritmo A gente percebe Que um atleta russo Que vai ser o Coelho Deve puxar aí Em torno de mil metros Talvez um pouco mais Já passando para 42 segundos Os primeiros 300 metros Pois é O Kristoff vai puxando A fila Alexei Kristoff Russo E que Acaba sendo contratado Pela organização Para puxar o ritmo Agora você tem alguma dúvida Que algum etíope Ou quineano Vai vencer essa prova É difícil né Acho que o segundo colocado Ali também É Coelho Está dando sinais Que sejam Coelho né O Joffrey Barusei Eu tenho aqui O Alexei Kristoff Que é esse primeiro aí Que puxa mais forte E depois sai E depois na sequência O Joffrey Barusei Que é quineano Deve segurar a ponta Durante mais um tempinho E atrás desses dois A gente percebe uma fila De etíopes e quineanos Realmente são 5 atletas Da etíope e do quine Que vem aí Para perseguir os coelhos Até o momento Que eles abandonam a prova E a partir daí A prova realmente Fica interessante né Eu gosto muito De ver o Betwell Birgen Nos eventos indoor Que é diferente né Correr indoor E correr outdoor Até pelo tamanho Da pista né Olha já saiu O primeiro coelho aqui Aí o Kristoff Já abandona Cumprindo a missão dele De 800 metros Apenas de corrida né E olha o coelho Vai ser ultrapassado hein Se o coelho Não abrir os olhos Vai ser ultrapassado Aqui pelo 236 Que é o atleta Aman Feth Vot Da Etiópia Que vem muito bem Ele se posicionou bem Isso é importante no indoor Porque quando chega A reta final É muito difícil Tem um espaço Muito curto Para dar o sprint Tá aqui a passagem Do Joffrey Barusset E o Birgen Vem ali ó O Betwell Birgen Vem aí na terceira colocação Se posicionando também Muito bem né O Joffrey já já Sai da frente O Joffrey já já Ele Espana Vai embora Tchau Cumpriu a missão Bom pronto Cumpriu a missão Ganhou o bônus dele lá E a gente percebe Que Daniel Komen E Mekoneng E Bremedin Perdem um pouco de contato O que pode complicar a vida Vão entrar aí na última volta E lá vai o Birgen Para cima Do Wot Tocou sininho Última volta Última volta Fez o primeiro ataque E não deu hein Vamos ver agora Olha só hein O Fett contra o Birgen Quem é que vai levar melhor O Betwell Birgen É um Etilpe Contra um Keniano hein Etilpe contra Keniano Etilpe contra o Keniano Tem ultrapassagem no final Na hora do Sprint Atletas com biótipos Diferentes Betwell Birgen O Kenia vence a Etiópia Nessa prova meu caro O Cleber sonho amado Pois é Betwell Birgen Ele que venceu em Glasgow Com 3.38.70 Agora vem 3.35.27 Uma marca muito boa Provando que está em grande forma Betwell Birgen Vencendo na chegada Ele fez 3 ataques No início da última volta Na reta oposta E novamente ali na chegada Está muito forte o Betwell Birgen Está com energia de sobra Pode correr ainda abaixo dos 3.35 Certamente nos próximos eventos Olha a expressão incrível Do Keniano Contra o Etilpe Esse do lado direito É o Etilpe que estava na frente Olha o Fett Ele vai ser ultrapassado Por fora agora Olha a expressão De dor De vontade De coragem Acelera no final O Keniano vence O Keniano contra o Etilpe É que nem Brasil e Argentina No futebol Acho que pode comparar sim Nas Olimpíadas mesmo Foi isso Etiópia e Quênia É uma disputa ferrenha Na Olimpíada O Etiópia acabou levando a melhor O que é isso aqui? Fila do banheiro Para entrar? Você fizer uma fila aí Para entrar Aí os assinantes Participando aqui com a gente No Facebook Nós estamos no Atletismo No Band Sports Atletismo Band Sports Então podem participar Da transmissão agora Temos aí o Nilson Dizendo que gostou muito Do formato do evento Que é bem interessante A maneira como a pista está E o Josildo Cassiano Está mandando um abraço Para o pessoal do atletismo Muita força para o povão Olha rapaz A ponta ali Cometeu a falta por um centímetro Vamos ver aí Se realmente cometeu a falta Se ele deixou marca na massa Algumas sapatilhas Tem o bico um pouco elevado E que o bico passa um pouquinho Mas não chega a pegar na massa Aqui valeu 7,94 Pois é Às vezes a sapatilha invade O espaço aéreo da massa Mas não toca a massa Não marca Isso que eu queria falar Você verbalizou legal O bico fica um pouco Acima da marca Ele invade o espaço aéreo Mas não E eu tenho a impressão Que inclusive É uma estratégia Do fabricante das sapatilhas E fazer como se fosse Uma lancha A parte de baixo Da lancha Fica um pouco para trás Ali não chega a pegar na massa Mas o bico Invade um pouco ali E ali deu para ver Nitidamente que invadiu Um centímetro pelo menos A massa E aparentemente não marcou Não marcou E deu 7,94 Para ele Uma marca que dá Ele também a liderança Da prova Prova feminina Dos 60 metros Lembrando que há pouco Carlos Fernandes Tivemos em um meeting Na Finlândia E o Rogério Bispo Saltou lá 7,62 Ficando com a quarta colocação Mais um brasileiro aí na Europa Também competindo Ele que deve participar Dos próximos eventos Ok Bom 60 metros Olha Tem uma atleta bonita Rapaz Eu falei que agora Eu só vou falar de mulher bonita Marina Pantelejeva